A energia está sempre em movimento e essa energia do meu amigo continua viva e presente. Hey! Bom dia! Olá! Tudo bem? Estou aqui no sítio, aqui no Iramar, que eu perco Forte, só Mateus. Forte! Fala em Forte, aqui no Forte há um evento mensalmente que é biotrocas, que é trocas de alimentos biológicos. Penha um solzinho, logo de manhã, no rosto. Essa energia positiva do sol. Esta vida realmente é curta. Temos que olhar para a vida como se cada dia fosse o último. E realmente fazer, acontecer e ir em frente com aquilo que a gente quer. Porque o tempo é limitado. Temos um tempo limitado neste mundo. E eu estou verdadeiramente grato por estar vivo. Por ter oportunidade de respirar. E de sorrir. De estar presente no agora. De ser eu próprio. De ser eu próprio. E o meu colega ontem faleceu. Antes de ontem. E eu tenho que estar sempre a pensar nele. Porque pronto. Um grande amigo meu. Mas é uma coisa certa. Este meu amigo está sempre no meu espírito. Este meu amigo está sempre no meu espírito. E eu acredito muito que estamos todos interligados. E que somos o universo. E portanto. Eu agora estou a sentir. A energia do mar. A bater nas rochas. E a. E nessa energia. Eu sinto que. O meu amigo está presente. Agora está aqui presente comigo. E a. E ele faz parte da minha vida. E continuará sempre a fazer. E a. Mesmo que. E mesmo que eu tenha falecido. A. Para mim. A. Ele está bem vivo. Continua. Vivo. No universo. E comigo próprio. O seu espírito. Está. Está comigo. E está em todo lado. E está em tudo mesmo. Está na. Nas rochas. Está no mar. Está na. No sol. Porque. É interessante. A gente. O universo. É feito de energia. A gente. Os seres humanos. Somos energia. Em formato puro. Tudo o que existe. Está em constante movimento. Por exemplo. Até este caso. Que está aqui. Se formos a ver. Com. Com. Microscópios. Própios. E. Fomos a ver. Bem lá no fundo. Até este bocado. De semente. Tem. Em constante. Movimento. Fomos a ver. Mesmo. Ao pormenor. Ele está em movimento. Ou seja. Tudo o que existe. Está mesmo. É. É. Tudo. É. Tudo. É. Tudo. com o universo e ela continuará para sempre, para sempre, porque o universo é a energia que nunca pode ser destruída, a energia nunca pode ser destruída, é impossível, mesmo que a pessoa morra essa energia nunca é destruída, ela sim pode ser transferida para outro sítio mas morrer nunca é possível, a energia está sempre em movimento e essa energia do meu amigo continua viva e presente e por isso eu estou verdadeiramente grato por isso, porque este meu amigo era uma pessoa realmente muito especial, uma pessoa mesmo muito especial e tinha uma força interior, que esta força não morre, não morre, ela está sempre presente em mim e no mundo e nas pessoas com quem ele esteve e com quem ele viveu e nos sítios lá onde esteve, as pessoas com quem ele viveu, essa energia continua presente e é infinita, é infinita, é transferida, essa energia é transferida e ela foi transferida para mim e está em mim próprio e continuará para sempre em mim e continuando para sempre em mim eu vou transferi-la para outras pessoas e essa energia ainda continuará para outras pessoas, é impressionante o universo, estamos todos ligados e tudo é energia e para a gente perceber o universo como é que ele é feito, temos que ver do ponto de vista da energia, porque a energia é tudo, os átomos, 29,9% de tudo o que existe no universo, incluindo as estrelas, as galáxias, o sol, as nuvens, as pedras, a respiração, o ar, tudo isso é feito de átomos, que é 29%, tudo, e o átomo é feito de energia em formato público, ou seja, vocês sempre podem pesquisar até no Google, o átomo, o átomo é feito de uma, de energia, tem um centro de uma energia positiva, e a roda tem energia negativa, e são essas, e se for nos ver bem, o átomo é só energia, portanto é positiva e negativa, e existe traleões, tudo é feito de átomos, somos átomos, ou seja, e o átomo em si é energia, portanto a gente somos energia, é por isso que eu digo que a energia não morre, a energia não consegue morrer, está sempre viva, está sempre, a energia só é possível de ser transferida, morrer, a energia, deixar de existir é impossível, porque tudo que existe é energia, e é, eu acho isso tão interessante, e é, para a gente perceber o universo, temos que perceber desse ponto de vista, do ponto de vista da energia, tudo é energia, tudo mesmo no universo, tudo que nos rodeia é energia, e é interessante que tudo está em movimento, tudo mesmo, tudo mesmo. Eu queria partilhar com vocês assim, que eu acho tão importante, a energia do universo, estamos todos interligados os nos outros, e a energia nunca pode ser destruída, só pode ser transferida. Que tenhas uma ótima semana em paz, acredita sempre em ti, fica bem, e até ao próximo vídeo. Amém. 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 Amém.